Na caótica cidade de São Paulo, encontra-se um local de calmaria e contemplação. Do lado de fora, é possível admirar a fachada do conjunto arquitetônico em estilo neorromântico. O mosteiro de São Bento se torna um refúgio para quem quer se ligar com o sagrado. O mosteiro é uma espécie de ilha nesse São Paulo tão turbulenta, apressada, sem tempo. Quem entra no mosteiro já pelo templo, pela igreja, já pode vir uma espécie daquela sobriedade, aquela piedade sóbria que é a piedade monástica. Ricamente, solenemente adornada, sem dúvida na nossa liturgia nós buscamos sempre esse caráter solene porque nós estamos em contato com a palavra de Deus. Nós temos um momento especial de adoração e de louvor. Mas, de fato, nós percebemos isso. Parece que entramos em outra dimensão quando entramos no mosteiro. Isso é próprio deste legado de São Bento que continua ao longo da história. A construção de séculos passados, que abriga monges beneditinos de vida monástica, também será o local de hospedagem ao Papa Bento XVI em sua visita ao Brasil. O Papa vindo aqui a São Paulo, nosso Papa Bento, vem então hospedar-se na casa de São Bento. Então nós temos certeza que ele vai ficar muito feliz por encontrar esse legado beneditino ainda vivo no centro dessa grande megalópole. Os visitantes não podem conhecer a casa dos beneditinos, tão menos a imprensa. Mas a Basílica de Nossa Senhora da Assunção é aberta a todos. Aos domingos, cerca de mil pessoas participam da missa e podem conhecer um pouco da vida desses homens que escolheram viver de acordo com a regra de São Bento. A Ordem de São Bento foi a primeira ordem na igreja. E hoje em dia, as congregações mais recentes, elas entendem o carisma como uma espécie de função, de trabalho, de atividade. Os monges ao longo da história desempenharam várias funções, atividades muito diferentes. O carisma propriamente, nós podemos dizer, da Ordem de São Bento, é a vida monástica. Ou seja, esse tipo de vida, essa espiritualidade que pode ser vivida em contextos muito diferentes. E nosso desafio hoje é esse, viver a vida monástica aqui no centro de São Paulo, com as atividades que só desenvolvemos com colégio, com faculdade, sem perder esse legado de São Bento. O Coro Medieval complementa a liturgia com cantos gregorianos, acompanhados por um dos principais tesouros da Basílica, o órgão alemão, que possui cerca de 700 tubos e foi inaugurado em 1954. A noite, a noite, a publicar esta notícia, não são os cursos nem grandes ou palavras. A decoração do templo conta com ornamentos de bronze e madeira. O teto possui pinturas que apresentam episódios da vida de São Bento. Diante dos pilares, há estátuas dos apóstolos que medem 2,5 metros, feitas no ano de 1921. No final da celebração, uma fila enorme se formou do lado de fora. Todos querem comprar os famosos pães feitos pelos monges beneditinos. E que o Papa Bento XVI também vai saborear. Nós estamos oferecendo já há um tempo os pães e os bolos que são produzidos aqui dentro. São produtos que nós consumimos em momentos mais festivos. E também nós oferecemos então aos fiéis essa oportunidade de participar um pouquinho mais da abadia, ainda que seja por meio do gastronômico. O Papa Bento XVI vai provar dos pães, vai ter um ambiente de recolhimento, vai poder descansar, recuperar as suas forças para as atividades que não são poucas. E sobretudo ter momentos muito especiais de oração. O Papa Bento XVI vai provar dos pães, vai ter um ambiente de recolhimento, e aí o Papa Bento XVI vai provar dos pães, vai ter um ambiente de recolhimento,